Quando eu vi esses últimos vazamentos da Folha com a Intercept falando sobre o Dallagnol e seus planos de ganhar dinheiro como palestrante a partir do sucesso da Lava Jato, eu morri de raiva dele, fiquei com muita raiva dele. Depois, depois eu ri. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e deixa aí um comentário pra eu saber o que você acha disso. Eu morri de raiva quando o Dallagnol apareceu falando lá sobre palestras e mais palestras, aproveitar esse momento, montar empresa com uma mulher como laranja pra não ficar tão feio. Quer dizer, o cara tendo plena consciência de que o que ele tava fazendo não era tão ético, por isso usar a esposa como laranja pra não chamar atenção. Depois ele se justificando, ah, mas eu tô perdendo os extras que eu podia estar fazendo por causa da dedicação exclusiva, é mais do que justo que eu ganhe esse dinheiro, se alguém quiser reclamar comigo, vem reclamar, porque ele tava recebendo críticas dos próprios colegas de trabalho pelas viagens. Mas aí, relendo tudo com calma, chegou aquela parte mais empreendedora dele, Deltan Dallagnol, o mestre do capitalismo, falando dos projetos de fazer parceria com a Conquer, que eu não sabia o que era, mas aprendi na matéria da Intercept, que é uma empresa que organiza palestras na linha motivacional e se apresenta como uma escola aceleradora de pessoas, ou seja, coisa de coaching, né? Coaching. O Dallagnol, na época, já tinha ministrado umas palestras pra Conquer, e aí ele sugere pra um colega procurador montar palestras nessa linha coaching pra Conquer, porque eles ganham porcentagem por aluno inscrito nos próximos quatro meses, sabe? Coisa... Telex Free, Mary Key, Herbalife, né? Se alguém entra por indicação sua, fica debaixo do seu guarda-chuva e você ganha uma grana. Imagina, gente. O curso se chamaria Turbine Sua Vida Profissional com Ferramentas Indispensáveis. E os temas? Empreendedorismo e governança. Seja dono do seu negócio e saiba como governá-lo. Negociação. Domine essa habilidade ou ela vai dominar você. Liderança. Influencie e leve seu time ao topo. Ética nos negócios e lava jato. Prepare-se para o mundo que te espera lá fora. Olha que coisa, mais coaching. Ele queria ser coach, ele não queria ser procurador. E ainda fala, segundo os lançamentos da Vaza Jato, que as palestras tinham que ter uma pegada de pirotecnia. Sabe aquelas coisas, né? Bem para te emocionar, para te aprender. E aí eu vou abrir aspas para ele. Todas as palestras deixariam um gostinho de quero mais. Tempo limitado. E direcionariam para Conquer. Com retorno de percentual sobre cada aluno que se inscrever no curso Conquer nos quatro meses seguintes. É uma vergonha. É só uma vergonha. Mas é tão Brasil isso. É tão brasileiro. O cara não perceber que está usando a lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. Falando nisso, o Gerson, grande jogador, carregou essa para o resto da sua vida. Não sei se vocês sabem, se vocês são mais jovens. Lei de Gerson é aquela lei do jeitinho brasileiro. De levar vantagem. Porque o Gerson, jogador, fez uma propaganda de cigarro. Onde ele falava, gosto de levar vantagem em tudo. Certo? Leve vantagem em você também. Aí falava lá, não lembra a marca de cigarro. O coitado do Gerson nunca foi de levar vantagem. Era um excelente atleta, mas fez uma propaganda e ficou marcado para o resto da vida. Com esse fatídico nome, lei de Gerson. Para essa lei do jeitinho brasileiro. Ou de levar vantagem em tudo. Que era o que o Dallagnol estava tentando fazer a partir da sua fama na Lava Jato. Só que quanto mais vem esses pôdes da Lava Jato através da Vaza Jato, mais a turma que apoia o Lula fica oriçada. Fica oriçada. E aí é importante lembrar que se Lula for solto pelo STF agora em agosto, vai ser por cagadas do próprio Dallagnol e do próprio Sérgio Moro. Entendem isso? As sentenças do Lula podem cair por causa de vícios no processo. Não necessariamente por causa da inocência dele. É isso que não está claro para as pessoas. O Josias de Souza, lá na Folha, lembrou muito bem, tá? Se tivessem agora que cancelar a Lava Jato, passar a borracha, o que fazer com as confissões, as perícias e as obras custeadas com dinheiro roubado no triplex do Guarujá? Mas, assando-se a primeira pizza, como ficariam as provas que levaram à condenação do Lula também no caso do sítio de Atibaia? Pior, a quem devolver os 52 milhões encontrados no cafofo do Geddel? Para onde enviar os milhões repatriados de contas da Suíça? Cara, o crime existia, o crime estava aí. Continuando, Josias, como apagar a fita com as imagens de Rocha Lourdes, o ex-assessor de Temer recebendo mala de dinheiro da JBS? Onde enfiaram o áudio com a chaque de 2 milhões que a S aplicou em Joesley Batista? E falando do Lula especificamente, da inocência do Lula, vocês sabem que o triplex e o sítio são dois entre vários outros processos em andamento, gente. Lula responde, por 12,9 milhões de reais, quase o 13, né, que é o número do PT, quase 13 milhões da Odebrecht na compra de dois imóveis, um apartamento e o terreno do Instituto Lula. Ele é acusado de ter sido lobista da Odebrecht em países da América Latina e da África, onde a empresa tem projetos financiados pelo DNDES. Formalmente, a empreiteira contratava o ex-presidente para dar palestras nesses países e o Lula faturou 7,6 milhões de reais do Odebrecht por meio da empresa LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, ou em doações ao Instituto Lula. Ainda nesse pacote, outro pagamento suspeito da empreiteira foram 7 milhões de reais na contratação da Exergia Brasil, de Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, para atuar numa obra em Angola. Outra ação, lobista na compra dos 36 caças Gripen, da empresa Saab, e de uma medida provisória para a prorrogação dos incentivos fiscais para montadoras de veículos. Para viabilizar essa transação, o Lula teria usado o filho, Luiz Cláudio, que teria levado 2,5 milhões de uma empresa ligada a um lobista famoso lá de Brasília. Outro processo, 6 milhões de reais quando ainda era presidente, em 2009, para viabilizar a edição da medida provisória MP 47109, que prorrogou por 5 anos benefícios tributários das empresas do setor automobilístico. E, para fechar, Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff teriam liderado durante seus governos, entre meados de 2003 e 2016, uma organização criminosa que arrancou da Petrobras, segundo Rodrigo Janot, na sua denúncia, 1,5 bilhão de reais ao longo de 14 anos. Esse é o Lula livre, esse é o Lula inocente. E aí, quando a gente vê esse governo Bolsonaro que mata a gente de vergonha alheia todo dia, o Bolsonaro insistindo nessa coisa absurda de botar o filho dele na Embaixada dos Estados Unidos, coisa que o próprio eleitor do Bolsonaro desaprova, você vê nos tweets do Bolsonaro falando sobre isso, uma boa parte falando, por favor, não faça isso, presidente. Por favor, não faça isso, presidente. Nós não votamos no senhor para isso, porque, presidente, isso é nepotismo, isso é mamata. Não era para acabar com a mamata. O cara teve uma votação monstra em São Paulo para ficar na Câmara Federal. Que mané embaixador, um dia depois de completar a idade mínima? A lei é clara, para ser embaixador, o cara tem que ser ministro de primeira ou segunda classe no Itamaraty. Excepcionalmente é admitido um cara que não seja diplomata de carreira, quando o preferido for brasileiro com mais de 35 anos, com reconhecimento, mérito e relevantes serviços prestados ao país. O Eduardo Bolsonaro completou 35 anos num dia. No dia seguinte, o presidente estava lançando o nome dele e está indo defender na Câmara. Sério, o Senado vai ter que barrar o Eduardo Bolsonaro, senão ele vai ser o nosso embaixador nos Estados Unidos. E o que é pior, tem gente que acha legal, tem gente que acha bacana, porque o Dudu é confiável. Esses são os malucos, esses são os loucos, esses são os mínions, que não conseguiram enxergar ainda, que não vale a pena se apegar político. O bolsonarismo é um petismo às avessas. Vocês são muito mais parecidos uns com os outros do que vocês pensam. E vem encher o saco de quem não fechou com Bolsonaro e nem PT, chamando de isentão. Eu parei pra fazer as contas outro dia. Foram 116 milhões de eleitores no Brasil, pessoas com direito a voto. E nesses 116 milhões, Bolsonaro teve 57 milhões, Haddad 47 milhões, 2,5 milhões de votos brancos, 8,6 milhões de nulos e 31 milhões de abstenções. Esse meu time, o time que falou, não, Deus me livre desses dois, são 31 milhões que não foram lá. Se você somar com os nulos e com os brancos, 41 milhões de brasileiros. É quase a votação do Haddad. Então não enchem o nosso saco. Nós somos 41 milhões de brasileiros que não quiseram Bolsonaro, não quiseram Haddad. A culpa desse segundo turno infame foi inclusive da esquerda, que não soube se organizar, do PT, que não soube fazer meia culpa, que não entendeu que só o Lula tinha força política ainda pra poder ganhar uma eleição, e que sem o Lula não ia ser um poste que ia resolver nada. Deveriam ter aberto mão da candidatura em benefício de um outro candidato da esquerda e sei lá, aí como vice. Entendeu? Mas nunca lançar o Haddad. Porque o PT tinha acabado de ser tirado do poder há menos de dois anos com o apoio de um número expressivo de brasileiros. Por causa dessa lista de crimes que eu acabei de ler pra vocês que o Lula ainda tá respondendo. O Lula livre. Então, gente, mais do que nunca, agora, com o governo Bolsonaro como tá, com tudo que o PT já fez, deixa os isentões em paz. Não encha o nosso saco falando que um voto que você não deu pra Haddad colocou o Coiso ou o Bozo lá. Não foi meu voto que colocou ninguém lá. Vocês tinham que raciocinar assim, ó. Um voto que o isentão não dá é um voto que poderia ter ido pro adversário. Pararam pra pensar sobre isso? E eu tô usando isentão, que é um nome horrível, porque vocês usam. A gente tem que absorver. É igual o Palmeiras com o Porco. O Palmeiras não queria ser porco. Queria ser um periquito. Começou na zoeira. Absorveram o Porco. Às vezes é melhor absorver o apelido do que ficar brigando contra ele. Mas chega disso. Chega disso. Não faz mais sentido. Essa semana também apanhei bastante de gente que é fã da Sabrina Fernandes. Porque lá atrás, numa treta dela com a Tabata, eu fiquei do lado da Tabata Amaral. E aí apanhei muito da turma ligada à Sabrina. que foi ouvida numa matéria da Intercept sobre a Tabata. E diz que a Tabata, com esse discurso, nem esquerda, nem direita, é um horror. Eu vou abrir aspas para o que disse a Sabrina. Esse discurso contribui para uma ilusão acerca da possibilidade de simplesmente dialogar e negociar com os dois lados. É uma ilusão porque os lados não são construções artificiais, mas fazem parte de visões opostas de como lidar com a divisão de classes, com a distribuição de recursos, com direitos e com a origem do poder. Esse é o conceito clássico de esquerda e direita marxista. Esse é o conceito clássico de direita e esquerda de antes da queda do Muro de Berlim, quando você tinha de um lado o modelo liberal-democrático-capitalista americano e o social-autoritário-comunista-stalinista-soviético. Acabou isso. Grande parte dos cientistas sociais descartou esse negócio desse eixo dividido por um muro intransponível e usa outras formas de classificação de espectro político. Isso é uma pequena visão do mundo, uma visão estreita e uma visão ultrapassada do mundo, especialmente, como eu sempre repito, no mundo tecnológico, onde as empresas são transnacionais, onde as leis não acompanham a revolução que as empresas estão fazendo através da tecnologia. Onde eu estou falando aqui para você e o dinheiro que entra na minha conta corrente vem em dólar dos Estados Unidos. O mesmo para qualquer youtuber de esquerda, de direita, de centro ou da casa do chapéu. Então, galera, olha o que a gente está perdendo. Olha o malabarismo que você tem que fazer para defender seu político de estimação. Olha que malabarismo. Olha que vergonha que você passa. Olha que agressão você tem que fazer aos seus valores para defender esse cara. Pare e pensa. Se não era para todo mundo vestir a camisa amarela, que é a nossa camisa, porque é a camisa da nossa seleção, mesmo que seja a CBF, e ir para a rua falar não, nepotismo não, não queremos Duduzinho Bolsonaro, fritador de hambúrguer como embaixador dos Estados Unidos na América. poderíamos ir todos juntos. Poderíamos ir todos juntos também para dizer abaixo o que a Lava Jato fez, demissão de Sérgio Moro, sem que necessariamente nós tenhamos que achar que o Lula é inocente. Repito, se o Lula sair, se o STF decidir que o julgamento do Lula não foi válido, ele não estará indo para as ruas por ser inocente. Ele estará indo para as ruas porque na ânsia de prender o único cara que podia ganhar da direita, talvez naquela época eles pensassem até no Alckmin, não no Bolsonaro, o único cara era o Lula e deram um jeito de correr com tudo, de fazer conchavo para julgar da maneira mais célere em duas instâncias o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tornando-o impedido de participar das eleições. Vem pular de isentão da força. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e um comentário aí para ver. não estou sozinho, faz só fazer conta. 41 milhões de brasileiros, estou me sentindo mais forte.